Hoje o nosso bate-papo vai ser com o Antônio Gazzarini, é produtor rural, daqui a pouquinho a gente já faz essa conversa com ele. E como com o Toninho, a conversa eu sei que vai render mesmo, que como diz o Beto Bruselli, né, entrega o microfone pra nós, aí a gente não para. Boa tarde, Toninho. Boa tarde, Fabélia, é um prazer estar aqui novamente. Diz que quando estamos Beto e eu, tem que pegar a senha, porque depois ninguém mais fala. Graças a Deus, tem pessoas desse tipo, né? Com você também rende a conversa, não rende? Menos, vocês rendem mais, né? Um abraço para o Beto Bruselli, produtor rural, uma pessoa excepcional, uma liderança em Rio Verde, né? E ali ele diz que se os filhos, netos, não forem agrônomos, são deserdados já. Mas lá acho que já tem a terceira geração de agrônomos na família. Bem franco, né? Franco e direto. Simples, é assim, sabe? E olha, nós vamos conversar sobre colheitas, produtividades, tecnologias. Toninho, a gente sempre fala, o produtor rural, ele não serve mais, ele serve só produtor rural. Ele tem que ser ambientalista, ele tem que ser climatologista, ele tem que ser entendido de economia, de mercado, de política, de tudo, né? Sim, sem dúvida, porque o produtor, no nosso caso, o produtor mais antigo, ele tinha que trabalhar da porteira para dentro. Hoje é importante você trabalhar da porteira para dentro? Sim, é muito importante. Continua com essa função? Continua, só que hoje apareceram outras funções para o produtor. Hoje ele tem que ser mais profissional, ele tem que acompanhar tudo isso que você falou e mais alguma coisa. Por quê? Porque as tecnologias estão vindo, ele tem que estar por dentro disso aí, mercado, informação. Para quê? Para fazer tudo isso aí, para ele ter uma atitude na hora de tomar a sua decisão. Então, o produtor rural hoje, ele tem que estar muito bem assessorado com pessoas, para quê? Para ele não tomar uma decisão isolada, que ele pode ou acertar em cheio ou errar em cheio. Então, o produtor rural hoje é essa pessoa... Multifuncional. Ela é muito multifuncional. Quer ver? Eu vou explicar bem agora que quem é o produtor rural hoje? Mulher. Mulher antigamente só tinha que ser esposa e mãe, dona de casa. Hoje ela é mãe, dona de casa, esposa, que ela continuou com aquelas funções profissional e aí ela tem que ser melhor do que o outro lá, porque é normal, qualquer profissional tem que ser melhor do que o outro, né? Porque a mulher tem que ser isso ou aquilo. O produtor rural, ele continua tendo que produzir com eficiência, com capacidade lá dentro, né? Que mudou nada, só que ainda acumulou todas as outras. Sim. E você citando a mulher, por que que hoje a mulher tem até problema mais de saúde, principalmente cardíaco, que ela não tinha antes? Novas funções, ela foi para o mercado de trabalho, o estresse, a pressão... Não houve substituição de função. Não, não, não. Simplesmente hoje a mulher tem esse problema porque ela está fazendo outras funções que ela não tinha antes. É, calvície feminina, né? Que antes não tinha, não se falava nisso. Hoje... Deve ser o estresse, né? É muita coisa, a pressão é muito grande em cima do ser humano que provoca tudo isso. E o produtor rural não é diferente. Ele tem essas novas funções que ele tem que exercer e é onde causa todo esse estresse. Então, por isso que ele tem que ser bem assessorado, bem antenado com as coisas que acontecem. Por quê? Porque a decisão que ele toma hoje pode refletir no dia de amanhã na vida profissional, na vida econômica, social dele. Pois é, e essas decisões do produtor, elas podem trazer reflexos, tanto já de curto prazo, como ele ainda pode ficar amargando isso aí de médio e longo prazo também, né? Sem dúvida, porque o que você... Imagina um cafeicultor tomar uma decisão errada agora. Pronto, o problema dele é muito mais grave. Mas, no nosso caso, soja e milho, algodão também não é diferente, né? Porque você faz as suas compras hoje, você antecipa uma venda, você faz toda a programação pensando num cenário. E você sabe que esse cenário, ele pode mudar... Rapidinho, né? Rapidinho. E não precisa ser só pela questão, aí onde vem a profissionalização, a exigência, né? Porque, às vezes, você tem ali toda uma expectativa climática, mas não é só a expectativa climática que pode trazer o problema. Um cenário político também muda tudo, né, Taninho? Eu costumo falar com o espirro de um chinês, você fica gripado aqui, né? Então, porque no mundo globalizado, né? Então, isso aí reflete tudo. Por exemplo, nós estamos... Há quantos meses que nós não estamos falando aí de um acordo China-Estados Unidos, que reflete... A gente fala assim, muita gente que está fora do agro, fala, mas o que tem a ver isso aí? Tem tudo a ver. E a gente já teve altas e baixas em preços aí por causa dessa... Por causa disso. Vai ter acordo? Não vai ter mais um acordo? Não vai ter acordo. É chuva demais, é chuva de menos nos Estados Unidos. Abriu o sol, o mercado fala de um jeito, interpreta de uma maneira. Choveu de novo, tem perspectiva de chuva, não tem. Então, tudo isso aí influi numa decisão que nós temos que tomar hoje, até por uma decisão que nós vamos... vai refletir no ano, na próxima safra. Taninho, eu estou sempre aqui citando você no programa. E aí, é claro que hoje eu vou aproveitar, então, para botar o próprio autor para fazer esses comentários. Porque eu sempre falo assim, né, que o Taninho diz que o produtor pode se unir, pode compartilhar conhecimento, porque o concorrente mais próximo dele está lá na Argentina. Na Argentina. Essa união é importante, não é? Importantíssima. Isso aí, o produtor, ele tem que trocar informações. Eu sempre digo, porque o que é bom para mim tem que ser bom para o vizinho, bom para o... Não importa se ele está plantando aqui em Jatai, ou Mineiros, ou Rio Verde, ou na Bahia. Não importa onde, não importa onde. Nós temos que compartilhar isso aí, por quê? Até o para não fazer também, né? Sim, o que é bom para um tem que ser bom para outro. O que não deu certo para mim, eu tenho que compartilhar que não dê certo para outro, porque senão pode não dar certo para outro. Então, essas informações nós temos que compartilhar. Por quê? É aquele velho ditado. O país é um só. Não importa se, por exemplo, os prêmios que são para o país, as leis... Ele não é só para o Toninho Gazzarini. Não é só para nós, é para todos, não é só para nós nessa região, é para o Brasil inteiro. Então, nós temos que compartilhar isso aí, sim, porque é aquilo que você acabou de dizer, o concorrente mais próximo está lá longe, né? E é um americano que luta diretamente contra os interesses nossos. Você vê, nós temos tanta coisa que vem contra a gente, ambientalistas, pessoas que não entendem nada do agro, mas mete o dedo lá, querendo dar um dia entendido. Então, nós temos que compartilhar tudo isso aí, para a gente sermos fortes, unidos, para que não tomamos decisões erradas, que podem prejudicar o sistema como um todo. Então, a gente tem que se unir, sim. E mais do que nunca, hoje o produtor rural tem que estar unidos. Por quê? Porque a concorrência é muito grande. Grande, às vezes, e desleal, né? A concorrência é grande, às vezes desleal e a tecnologia acelerada. Então, conhecimento também... Às vezes, eu sei hoje, amanhã, eu já tenho que escutar meu vizinho, porque ele já tem novidades em relação a mim. Sim, sem dúvida. E a gente percebe que isso aí é uma ida sem volta. A tecnologia é uma ida sem volta. Então, nós temos que fazer isso aí. Não tem mais jeito de voltar para a linchada, para a matraca? Não, não, não. Esquece, esquece isso aí. Hoje, nós nem temos essa mão de obra. Para você ter uma ideia, ontem eu estava comentando com uma pessoa, por exemplo, falando assim, ah, uma máquina produz muito na colheta e o que as pessoas que poderiam trabalhar nessa área. Eu falei, para começar, não existe essa mão de obra hoje de quebrar milho na mão. Isso já foi, isso é uma coisa do passado, do tempo do meu pai, do meu avô. Eu fiz isso já no passado, mas é uma coisa que não existe mais. Eu cheguei a ver meu pai fazer isso, fazer as pilhas de milho para ir com jacapa, ali com balaio para buscar. Então, eu falo, hoje, se a gente for trabalhar dessa maneira, a população morre de fome, porque não tem essa mão de obra. Imagina essa mão de obra com a legislação trabalhista que nós temos, porque só dele ficar se abaixando ali, pronto, já deu problema de saúde, não vai ter de qualquer modo. Eu não vou nem entrar nesse detalhe, né? Vamos falar só da produção, do fazer. Não existe, Fabélia, não existe. Hoje, por exemplo, você fala assim, a cana, que foi o último que foi substituído, né? Aquela mão de obra, né? Eu queria ver hoje, hoje, se tivesse que cortar a cana de facão, se teria. Gente disponível no mercado. Não tem, não tem. Não é nem, vamos até esquecer o problema trabalhista. É o problema que a máquina veio para substituir a tecnologia. Uma lacuna que já estava existindo. Então, e a tecnologia veio, ela não vai embora, não. Vai aprofundar cada vez mais. Você pode ver hoje as pulverizações, os plantios, colheita, tudo modernizado, tudo mudou. Mudou o jeito de se trabalhar. E a gente, por exemplo, eu que sou de uma geração, não vou falar um pouco mais experiente, não vamos falar de idade, não vou falar um pouco mais experiente, a gente já trabalhou da outra forma também, e está trabalhando agora. Nós que nascemos analógicos, né? É, então a gente sabe como é que funciona isso aí, e a gente tem que acompanhar, a gente tem que acompanhar. Toninho, e é importante também que a gente coloque que às vezes aparecem aqueles desentendidos do assunto para dizer assim, a máquina ocupou espaço, por isso o desemprego. Só que para produzir a máquina gerou emprego também, né? Então a gente tem ali a indústria, a manutenção da máquina, teve que criar cursos para pegar e qualificar esse... Então quer dizer, a geração de emprego, ela ocorreu em torno dessa tecnologia também. Fabiola, eu falo assim, por exemplo, diminuiu a pessoa aqui no campo, às vezes, para trabalhar manual, não existe aquele trabalho manual mais. Mas você já imaginou a cadeia completa? Hoje nós estamos trabalhando aqui, falando assim, a pessoa não está... o agro desempregou. Mas você já imaginou, nós estamos empregando pessoas lá nos grandes centros. É uma fábrica, não vou nem falar do que, se você for falar, nós vamos enumerar aqui uma série de... Uma cadeia muito grande. Muito grande. Então nós, às vezes, lá no campo a máquina cresceu de tamanho, hoje é um operador para fazer, ocupar o espaço que era de três, quatro, mas só que na cadeia completa, quantas pessoas nós estamos empregando? É no transporte, é no combustível, é na peça, é na fabricação. É porque com essa otimização também, o produtor produziu mais, né? E com essa produção mais, é o silo, é o caminhoneiro, aí onde... e do caminhoneiro, imagina a cadeia que já... Então, é uma... infelizmente, a população não entende dessa maneira. E muitas vezes? Muitas pessoas entendem, mas muitas pessoas, então, eu acho que a gente tem que esclarecer mais a mídia, é fundamental nessa parte. Infelizmente, a grande mídia ainda é contra o produtor rural, mas a gente vai vencer isso aí. Não é... isso aí não é uma coisa de curto prazo, mas nós vamos vencer. Tem que esclarecer melhor, principalmente os grandes centros, como que funciona o agro, de que maneira, que muitas pessoas ainda acham que o leite sai da cavalaço de uma torneira e enche... Vai lá no supermercado e pega o frango na ilha, lá e pronto. Mas, infelizmente, ainda tem pessoas que pensam assim, nós estamos aqui no interior e você pode ter certeza, aqui na nossa cidade ainda tem crianças e pessoas que imaginam desse jeito, imaginam nos grandes centros. Então, eu acho que nós vamos ter que divulgar um pouco mais, nós estamos sendo aquela pata que bota, abandona o ovo... Sai caladinho. Sai caladinho, nós vamos ter que ser a galinha. Aí, altamente nutritivo, é maior, mas não avisou, a galinha fez escândalo, vendeu melhor. Eu acho que nós vamos ter que mostrar mais a cara, explicar mais o que é o nosso negócio, para a pessoa, às vezes, a pessoa não é nem por maldade, é por desinformação mesmo. Desconhecimento. Desconhecimento, a pessoa não tem essa informação e aí sai falando, enquanto as pessoas, que às vezes é por maldade mesmo, só que isso aí, felizmente, é uma minoria. Às vezes, por maldade que vai enfiar o dedo, vai comentar alguma coisa, coisa que não tem conhecimento nenhum e, às vezes, vai falar uma coisa que é totalmente o contrário do que está acontecendo. Infelizmente, existe isso também. Mas as pessoas de boa fé, tem que ser melhor informadas. Tem que ser, porque, senão, nós vamos ser aquelas pessoas, sempre os vilões do negócio. E nós não somos nada disso. Olha só, o que aconteceu? Um incidente nesta semana, foi um silo, onde tinha aproximadamente 600 mil quilos de milho, o silo se rompeu, foi numa propriedade próximo, no município de Sinop, o corpo de bombeiros foi chamado, logo da chamada, de acordo com os bombeiros, a informação era de que tinha um princípio de incêndio. Quando os bombeiros chegaram, identificaram que não tinha nada de incêndio, era o desabamento do silo. E, até agora, ainda não tem as informações de prejuízo. O proprietário fala que deve passar de um milhão de reais, considerando o quê? Tem o grão, tem equipamentos e implementos que ficaram soterrados, toda a estrutura, e aquilo que não caiu, agora precisa passar por perícia, para ver se, de repente, não vai ser necessário fazer aí o desmanche. Então, está tudo isolado, o seguro ainda não foi fazer os levantamentos. Também, isso aí é outra preocupação, né? Porque nós tivemos, inclusive, aqui em Jatai, Silo, desabando, aí fica naquela questão assim, as empresas que perderam a qualidade, ou é aquele percentual? Porque antes também tinha pouco armazém, aí começa a aumentar o número de acidentes, mas também porque aumentou bastante o número de armazéns. Qual que é o seu ponto de vista para isso aí? Você acha que aconteceu as duas coisas? As duas coisas. As duas coisas. Eu acho que são as duas coisas. Por exemplo, a nossa região aumentou muito o armazém. Isso não é só a nossa região, como o Brasil como um todo. E foi uma necessidade. Graças a Deus, né? Graças a Deus que aumentaram esses armazéns, porque hoje, mesmo o país produzindo o que está produzindo, lógico que tem alguns lugares de fronteiras agrícolas que tem mais dificuldade com a armazenagem. E nas regiões mais consolidadas, menos problema. Agora, o problema existe. Isso aí não vai acabar nunca, porque pode ser também qualidade e, como você bem disse, tem mais armazéns. Onde tem mais carro, tem mais acidente. Onde tem mais armazéns, mais acidente. E eu acho que é por aí. São as duas coisas. Eu acho que o mais é pela quantidade de armazéns. Porque hoje as empresas também, lógico que tem empresas... Tem os picaretas em todo lugar, né? Tem. Mas hoje estão bem profissionais também. O material utilizado são bons materiais, são materiais de primeiros. Mas existem os picaretas, mas eu acho que mais é pela quantidade de armazéns. Proporcionalmente falando mesmo. Sim, sem dúvida. Se a gente pegar na proporção, continua no mesmo nível de incidentes com isso aí. Eu acredito que sim. Bom, e falando proporcionalmente, colheita que não é mais safinha, né? Segundo a safra. Como é que está indo a colheita de milho? Olha, graças a Deus nós vamos... O país vai colher uma bela de uma safra, né? Isso aí não é novidade, não é... Isso aí está a olho do... Está escancarado. Então, o país vai produzir bem. A nossa região, que a gente tem um pouco mais de informação, a colheita está andando normal, produtividades boas. Mas o porquê disso aí, Fabélia? Existe, não é, um fator. Por exemplo, falando assim, o clima ajudou. Lógico que o clima ajudou e muito. Foi perfeito, né? Foi perfeito. Só que agora estão falando assim, choveu tanto, ficou nublado, que tem alguns pontos aí que a lavoura precisava mais de luz. Então, ó, até isso o produtor tem que saber. Tem que saber. Aí eu falo assim, lembra daquelas aulas de ciências, na terceira série, que falava de fotossíntese? Então, hoje a gente está ouvindo comentários, não, aqui faltou um pouco mais de luz. Senão, poderia ser até melhor. Poderia ser até melhor. Mas então, são fatores. Por exemplo, eu falo, o clima foi muito bom, choveu, faltou esse pouco de luz aí, mas enfim, vamos em frente. O produtor também, ele se profissionalizou muito, a escolha das sementes, a fertilidade de solo, controle de pragas e doenças. O produtor está fazendo manejo mais com o solo. Então, são uma série de fatores que fazem com que nós tenhamos uma colheita dessa. Você fala assim, se você faz tudo isso e o clima não colaborar, lógico, o clima é fundamental. Mas o clima pode ser bom. Mas se o produtor também não fazer a parte dele, ele vai ter insucesso. Ou seja, é aquele ciclo completo. Completo. Então, eu acho que, se nós estamos tendo essa boa safra, é tudo isso somado que causa essa boa produtividade. Tony, a gente já está aqui partindo já para o encerramento, mas a gente não pode deixar de comentar, porque o produtor, ele já veio aí de vários ciclos com problema de preço, com problema de produtividade, ora, com uma estiagem mais prolongada ou uma chegada de chuva no momento mais tardinho, que daí também a janela não era mais adequada. Agora, esse ano, além de ter todo esse ciclo maravilhoso, estamos com um mercado bom também, né? Pelo menos para o produtor de grão. Aí o de carne já é outra história. É, sem dúvida. Não, de carne em partes também. Por exemplo, com esse problema que teve lá na China, o produtor de suíno e frango, ele está sendo beneficiado. Infelizmente, ainda, o de carne de gado, ainda não. Mas outras carnes estão melhorando, sim. Mas, falando no mercado de grãos, o que aconteceu? Nós tivemos um período que os preços colaboraram com o produtor, aí depois recuaram bastante. Recuou muito o preço. E aí, o que aconteceu? Às vezes, problemas para um, às vezes, facilidades para outro. Esse ocorrido que teve nos Estados Unidos, com esse excesso de umidade na época do plantio, favoreceu o mercado de grãos, principalmente na América do Sul. E o Brasil se aproveitou desse momento. Os preços recuperaram. Estão ainda em patamares considerados bons. Mas os preços colaboraram. Mas só que é o seguinte, o custo de produção nosso está muito alto, Fabelo. É uma coisa que a gente tem discutido muito isso aí. O custo de produção aumentou muito. Então, o faturamento da propriedade aumentou. Mas, infelizmente, o custo de produção, a despesa aumentou. Então, na hora que eu for olhar ali, a minha margem de ganho, ela não é proporcional ao aumento da saca que eu vendi. Mas, infelizmente, os preços das comodas recuperaram. Porque, se não, era um problema sério. Nós temos um custo alto com um faturamento menor. Mas, felizmente, o custo aumentou, mas também o faturamento aumentou um pouco. Então, mas ainda a margem do produtor é baixa. Isso nós estamos falando em milho e soja. Porque nós sabemos que temos aí o pessoal do leite, com problemas de endividamento. O do arroz, que está numa dificuldade tremenda. O do café, inclusive, agora vai acontecer o Fórum Mundial do Café. E os produtores estão se manifestando contrários. Porque quem está lá no Fórum discutindo dados do café não são produtores. E, de acordo com os produtores, são dados que não condizem com a realidade deles. Meio dia e 29, pessoal, a gente tem que encerrar aqui. Toninho, obrigadão pela sua participação conosco. Sempre acrescenta muito. E, para nós, é uma honra tê-lo aqui. Obrigada. É uma honra nossa de participar de um programa tão bom, tão acolhedor, tão informativo como o seu. Parabéns, mais uma vez, e obrigado pelo nosso convite que você fez a gente. E esse aqui é um parceiro de primeira hora, tá? A gente não esquece desse nunca, que desde que nós nascemos, ele já era parceiro nosso.